Tchau, tchau, tchau! Olá pessoal de casa, começou mais um programa, fico por dentro dessa semana e sempre agradecendo primeiramente a ele. Obrigado papai do céu por mais uma semana de trabalho, de luta e de muitos objetivos alcançados. Um dele, a minha saúde, a saúde da minha família, a saúde dos nossos telespectadores, a você, minha amiga, meu amigo que está em casa. Às vezes está difícil a vida para você, porque a vida fica difícil para nós, todo mundo. Depende do momento, depende da hora, depende do porquê que você está passando por esse momento. Muitas vezes a gente desconfia da nossa fé, desconfia do nosso Deus. Mas não pode ser assim não, temos que acreditar, ter fé e aquelas coisas que estão ruins para você são sintomas de melhoras, para que você possa renovar a sua fé, acreditar no seu Deus e acreditar que você vai ser vencedor, que se o dia hoje está ruim, amanhã vai ser muito melhor. Pode ter certeza disso. E não desista, não desista de acreditar que o Senhor Jesus é o nosso Deus e que você é especial para Ele e para toda a sua família que te ama. Que Deus possa abençoar vocês esse final de semana, esse resto de semana e o final de semana. E que nós possamos estar juntos novamente aqui quarta-feira com a graça de Deus. E eu, a partir de agora, o programa fica por dentro, já está no ar. Você viu que o cenário meu está meio bagunçado aí, que está parecendo uma camisa 10, um negócio assim. Porque eu cheguei meio em cima da hora, mas o bicho pegou e aqui a coisa vai acontecer ao vivo. E olha só quem está comigo aqui hoje. Gente, olha aí. Eu estou com a Liandra. Oi, tudo jóia, querida? Está chegando o som dela legal? Oi? Oi, está chegando o som dela legal aí? Chegou? Tudo bem com você? Boa noite a todos vocês, aos seus telespectadores. O boa noite da cantora, Leandra Rodrigues, oficial, a mineirinha mais apaixonada do Brasil. Como é que foi a viagem lá para cá? Porque está tendo muitas queimadas, né? Olha, foi boa, graças a Deus, né? Apesar das queimadas, mas foi boa, graças a Deus. Correu tudo bem. Foi tudo beleza, né? Agora nós temos um convidado aí, está dando uma microfonia, gente. Você está vendo aí, mas tudo bem. Ao vivo, ao vivo é assim mesmo, né, Ferreirinha? Meu querido... Ney Duarte. Ney Duarte. Hoje você veio como acompanhante, né? Como músico. Como músico. Que beleza, né? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Estamos juntos. Ferreirinha! Ferreirinha. Gente, dá uma focada no Ferreirinha aqui, que ele está cada dia mais novo, gente. Dão Divina está zelando dentro. Dá uma fechada aqui. Olha aí. Ferreirinha, parabéns, viu? Se tiver comigo, com o telefone ligado aí, está chamando. Ferreirinha, quero agradecer você pela sua vida, pela sua saúde, a saúde da sua família. Dão Divina que está presente aqui hoje. Eu que tenho que agradecer. Obrigado por você estar mais uma vez comigo, viu? E trazer a Leandra. Canta muito. Canta bonito. O que você tem hoje, eu não vou pedir, não. Vou ver o que você tem na sua mente e toca pra nós aqui, antes de nós começarmos a Leandra cantando. Vamos fazer um batidãozinho lá. Vendo como é que é o trem? Tchau, 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 menino. Não é brinquedo. Qual câmera que eu estou aqui, meu Deus do céu? Quase o mesmo. Essa aqui? Agora aqui. Aê! Oh, aqui tem câmera demais, viu? Aqui, viu, Leandra? O negócio aqui, quando você olha numa, já é outro. Os meninos lá é ligeiro, viu? É verdade. Leandra, quem é que está filmando nós lá? Quem é aquele caboclo lá? Aquele é meu esposo. É o que cuida do dinheiro? É ele. É aquele que fica regrando. Não pode isso, não pode aquilo. E a cantora não pode ficar sem gastar, né? É verdade. Ele é meu esposo e está aí, me acompanhando em todas as viagens e está aí sempre comigo, né? E não, já deu tudo certo. Agora, se você virar moradora de Goiânia, nós vamos ficar mais perto, vai ficar melhor ainda, né? É verdade. Só que aqui continua tendo pão de queijo, piqui. Aqui o pessoal segue o ritmo de Minas. É verdade. O pessoal segue o ritmo de Minas. Você já está há quanto tempo na estrada, Leandra? Olha, eu tenho uma carreira bem longa, né? Comecei criança. Meu pai me levava nas rádios. Inclusive, quero deixar um abraço para ele. Alô, pai, um abraço para você. Para toda a minha família de Minas, né? Que está nos vendo agora, né? Ao vivo, agora. E assim, eu comecei com ele. Ele me levava nas rádios aos domingos. Tinha auditório de música ao vivo. Eu era muito criança. Ele gostava de cantar. Porque eu lembro que ali tinha muitos cantores que se apresentavam aos domingos. E daí não parei mais, né? Estou aí na carreira. E estamos aí. Não pode parar, né? Você inspirou em algum cantor ou cantora? Ou foi... Olha, assim, eu... Por eu ter começado muito criança, a gente sempre inspira em alguns artistas, né? Eu já vim de uma bagagem de filha de cantor e músico. Meu pai é cantor e músico também. Então, assim, o meu pai curtia e curte muito, né? Gino e Geno. Então, eu cresci ouvindo Gino e Geno. Chitãozinho e Chororó. Leandro e Leonardo, né? Zezé de Camargo e Luciano. Eu já cresci naquela família de cantores, né? E a gente tem uma história muito linda, muito bonita. Eu cresci ouvindo meu pai cantar, tocar violão. A nossa casa era cheia de gente, de músicos, né? Então, cresci no meio artístico mesmo. Por que vim pra Goiânia? Olha, Goiânia é o celeiro da música sertaneja, né? Os artistas de todo o Brasil se encontram, tudo aqui em Goiânia, porque Goiânia é o celeiro da música sertaneja, né? Ele, acho que essa cidade recebe os artistas com muito carinho, pelo fato também de ter muitos lugares pra tocar, festas, eventos, barzinhos, né? Boteco. E é onde a gente se encontra na noite aqui. E eu tô fazendo muitas amizades. Encontrei com muitos artistas, né? De fora já. Tocantins, Mato Grosso. Então, a gente já fez uma amizade muito grande. Eu fui muito bem recebida aqui em Goiânia, né? Você é original de Minas mesmo. Sim, eu sou de Minas Gerais. Ah, então você vai fazer o seguinte. O que que tá no repertório pra nós começar e ouvir a voz da mineira goiana agora? Olha, eu fui considerada a mineirinha mais apaixonada do Brasil, né? Os radialistas me apelidaram aí, porque eu gravei um vídeo em 2022 e no finalzinho foi bem espontâneo, aonde eu falei um beijo da mineirinha apaixonada. E aí acabou pegando esse apelido aí, né? Da Leandra Rodrigues, a mineirinha apaixonada. Então, assim, a mineirinha apaixonada vai fazer as andorinhas. Bora! Que é um clássico da música sertaneja e raiz. É linda essa música. Calma, Sampone! As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho milho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida e machucada, Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha que eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. E tem sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho milho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor. As vezes volta cansada, ferida e machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. E tem sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Tchau, 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 menino. Essa andorinha, rapaz do céu, que moda bonita, né? E a Leanda cantou assim numa paciência danada. Vai pra cá? Vai pra frente, miserável. Fala aí, onde é que você quer que eu vou? Aí, você quer que eu fique de bandinha dela aqui, pra ficar mais fácil? Ô, estando de câmara, velho. Olha, Leandro, nós dois na câmara principal agora. Olha que chique, hein? Que chique, hein? Que legal, muito top. Preto e branco. Você é branquinho preto. Muito top. Gente, eu queria dar uma notícia pra vocês. Eu sei que a minha audiência é boa, ainda mais dia de quarta-feira, jogo do Vila. Tá todo mundo esperando eu mostrar um gol do Vila. Fred, prepara aí pra nós mostrar um gol do Vila, porque só tá 3x0 por enquanto. A Mochazara tá tudo louca, menino. Todo mundo roendo o dedo aí. Daqui a pouco eu vou mostrar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, antes de acabar o programa. Como a Leanda tá aqui, disposição pra cantar pra nós, vamos ouvir mais uma? Tá no jeito? Vamos ouvir, sim. Então bora. Leandra, ao vivo, rapaz. Direto de Minas, agora virou Goianinha. Chama. Aê, chama nós. Chama no rodão. Fio de cabelo. Segura. Leandra, a menininha mais apaixonada sobre... Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor, aquele restinho do perfume dela, que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande ar. E hoje o que eu encontrei, o que eu encontrei, me deixou mais triste. O pé da senhora, o pé da senhora, que ela desiste, com fio de cabelo, meio palidão. Lembrei que tudo entre nós, o amor vivido, aquele fé de cabelo cumprido, já esteve grudando em nosso som. Aô, paixão! Tchau, tchau, tchau! Essa é apaixonada, hein? Essa é para o pica-pão do ovo, Felipe! Chora, papai! Cadê ele? Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada. Pois a cruz é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, dá a impressão que ela vem a se deitar. E hoje o que eu encontrei, me deixou mais triste. O pé da senhora, o pelo que existe, o fio de cabelo no meu palidão. Lembrei que tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo cumprido, Já esteve grudando em nosso som. Aê, paixão! Essa é apaixonada, hein? Tchau, tchau, tchau! Se quiser tirar o microfone, nós guardar esse pedestral, fica mais à vontade. Agora é o seguinte, eu queria chamar a atenção do grupo Fute Tchau Tchau Tchau. Fecha de mim aqui, eu tô na 17, deixa eu chegar mais pra cá. Depois nós tiramos, ó que eu for mostrar os gols do Vila, precisa pôr preto também desse jeito não, Fred. O que é isso aí? Gente, quero mandar um abraço aqui pra turma do Fute Tchau Tchau Tchau, que tá lá assistindo o programa, fica por dentro. E o Edinho e o papai dizem que tá grudado igual o Catarro na parede. Vai ser nojento pra lá, velho. Eu até lembrei quando eu era menino, você joga o Catarro na parede, prega mesmo. O Edinho dizem que tá grudado lá, junto com a família dele, lá de Trindade, também a família grande dele do interior que tá aí assistindo. Eu esqueci o nome da onde sua outra irmã mora. Ela ficou de fazer uma propaganda comigo, cadê, inferno, velho? Eu tô precisando, porque eu tenho aqui pra andar, tem que ter patrocínio, porque senão eu não dou conta não, viu gente? E o nosso número é esse aí, ó, você vai falar comigo mesmo. Quer mostrar a sua empresa, quer divulgar o seu trabalho, quer mostrar o seu potencial, vem pra cá. Divulga aqui com o Serjão do programa, fica por dentro. Toda quarta-feira ao vivo, às 8h30 da noite, às 20h30. Só que nós estamos com horário político, estamos começando 10 minutos, 13 minutos igual hoje, mais atrasado um pouquinho. Mas vamos voltar no horário normal depois do dia 6. E olha só, estamos na NET, na Sky, na Vivo, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e na TV aberta, a melhor imagem do nosso estado de Goiás. 32.1. E lá também, lá em Anicuns, nós estamos com o número lá é 41.1, não é isso? Pra gente poder tá fazendo ao vivo também nessa cidade que tá curtindo nós, fora os outros lugares que nós estamos longe mesmo. Eu quero mostrar esses gols, mas antes eu quero oferecer pro Smith, goleiro, pro meu amigo Agostinho Carrara, ruim de bola pra caramba. Marcelo do Tchutchachá, que tá assistindo. Ô Marcelo, cê é encrenqueiro demais, pelo amor de Deus, né? Se cê não tomar um calmante, uns up-day pra ir jogar, nós tiramos cedo o jogo igual nós tiramos o Raí, do Renan Raí. Tem que tomar uns up-day, porque pelo amor de Deus, aí. Quer mandar também um abraço aqui pro Renatinho da Pamonha. Quer mandar um abraço aqui pro Claudinei. Reginaldo Silva e família que tá lá assistindo. Betão que tá fazendo aniversário hoje. Alô, Betão! Um abraço pra você. Pro João Paris que tá fazendo aniversário. Tá junto e misturado com a gente. E o Maurício que tá lá assistindo a gente também. É sobrinho do Iris que tá lá curtindo o programa Fica Por Dentro, lá na Vila São José. Mostra os gols do Vila. Quer só pra nós fazer figuinha. Vamos ver como é que é esses gols. Ó, tem áudio, tem áudio? Todinho. Todinho te perda, tem áudio, tá que é boa. Joga na área. Ó o primeiro. Olha o primeiro. Esse cara faz muito gol, viu Ferreirinha? Esse aí é o cara certo do Vila. Ó, tem mais gols. Pelo taquo do Vila. Cobrança fechada na adição do gol. Desvio do Alisson! O Alisson de novo? Que que é isso? Aí é o tamanho de ele. A menos que o melhor mandante do campeonato. Alisson, o cara do jogo até aqui. Pode vir pro seu terceiro gol do jogo. Bola pelo lado direito com o Júnior Todinho. Trouxe pra canhota. Colocada, gola! Que que é isso? Repete esse gol pra mim aí. Que eu quero ver de perto de novo esse gol. Porque, ô, é só o Tigrão mesmo, gente. Na Série B, nós é o top de linha. A gente fala pra subir, mas tem algo que a gente pensa. Se tá bom aí, né? Mas, não, aí já é problema. Se for ali pra Minas ali, de onde é a minha cantora, já começa a dar problema. Vila Nova, três! Chapecoense. Tem que ter alguém pra tirar a nóis do atoleiro. E a Chapecoense, infelizmente, depois daquele trágico acidente, a Chapecoense vem sofrendo muito. Mas que Deus abençoe, né? A carreira desses jogadores aí. E alegria nossa no Vila Nova, né? Agora, é o seguinte. Eu mandei abraço pra essa turma toda. Que que nós vamos cantar agora? Uma mais nova, uma mais velha, continua nos modão. Olha, a gente vai continuar nos modão, né? Então, vamos. Moreninha linda! Ó! Olha o sanfoneiro, fecha nele! Terreira Fires! Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desvaz Deixando a triste lembranças Adeus para nunca mais Moreninha linda, tu meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, tu meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer do peito A paixão nascer do peito A paixão nascer do peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, tu meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, tu meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer É saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda, tu meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, tu meu bem querer É triste a saudade longe de você Simavel Bombas Injetoras Assistência técnica e peças originais Traga o seu veículo diesel Fazemos limpezas de bicos Serviços de bomba injetora E injeção eletrônica Temos equipamentos de diagnósticos Para diversos veículos da linha diesel Simavel Bombas Injetoras Há mais de 20 anos no mercado Cuidando de você, cliente Avenida Consolação, número 89 Setor Esplanada dos Anicuns Telefone 32 95 47 17 E 991 13 32 21 Música Música Se inscreva no canal. 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 Venha para a loja Manos Baterias. Somos especializados em baterias das melhores marcas do mercado. Aproveite nosso atendimento de qualidade e nosso serviço de televendas. Ligue agora. 6232-545335. Na Manos Baterias, você pode parcelar sua compra em até 10 vezes nos cartões. Não perca tempo. Manos Baterias. A entrega mais rápida de Goiânia. Ou imaginando um novo mundo. Você pode dar o primeiro passo para tudo isso, hoje. Conheça o Colégio Atlanta. Conta com uma educação humanizada, de qualidade, referência e uma mensalidade ao seu alcance. Olá, meus amigos. Estamos de volta. E o Tigrão está lá. Edinho, não adianta você torcer para o Vila subir a Rua 10, Avenida 10, para ir para o CT. Não, porque ali nós já é acostumado. É rotineiro. Vocês vão ter que me aguentar. Lembra do Zagalo? É, eu sou mais ou menos isso na cabeça de vocês. Se você não estiver entendendo nada, anda comigo no banco da frente, que daqui até no Oba, você vai compreender, vai entender o que eu estou dizendo. Chama que eu quero ver. Quero mandar um abraço para o Matheus, meu amigo Matheus, árbitro de futebol, lá de Itaguari, Goiás. Vai ter uma grande festa agora, logo, logo, com grandes cantores da música sertaneja, Folia de Reis e tudo mais. Quero mandar também um abraço aqui para a Goianésia, para a irmã do Edinho Papai. Bora lá em Goianésia, é um abraço, viu? Estamos juntos e misturados. Ah, é outra coisa, gente. Eu quero lembrar vocês que nós temos um reprise, nós temos um reprise todo sábado, às 4 da tarde, toda terça-feira, às 16h30. Estamos também na NET, na Sky, na Vivo, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Quero agradecer a todo mundo do YouTube que está assistindo nós lá, uma turma maravilhosa. Antes de eu sortear essa cesta, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Selma, lá da Simavel. Mostra a foto aí da Amanda, que é a filha da Selma e do Reinaldo, juntamente. Cadê a fotinha? Olha lá, ó. Tem outra foto, não tem? Ou é só uma? Que tem uma antes dela tomar banho. Aí ela estava bagunçada, sabe? Aí ela deu um trato, passou um perfume para sair de novo. Agora mostra a outra aí, Fred. Olha aí só para vocês verem, gente. Essa é a Betina, é a neta do meu amigo Reinaldo, da minha amiga Selma, né? E a mamãe dela é a Amanda, que está aí junto e misturado comigo. Olha aí que trenzinho. Ela estava bagunçada de jeito. Olha aí para vocês verem. Agora mostra a outra de pertinho. Ela botou um negocinho, um araminho na cabeça, um negocinho. Como é que chama esse trem aí? É um lacinho, né? Ah, é lacinho. É um lacinho. É um lacinho. Fred, você também é burro de marano. Fred que falou para mim que é um araminho. Ah, gente. Quero sortear essa cesta. Eu quero sortear essa cesta em nome da Cimavel. Quem ganhou a cesta da Cimavel? Inclusive, a Selma me ajudou a achar esse endereço lá, viu? Foi a Regina Mendes, lá da Vila Maria. É, Vila Maria Luísa. Gente, pensa, eu fiz uma confusão danada no Zap. A Selma me ajudou a descobrir como é que eu fazia para ir lá, que estava dando quase três horas de viagem. Eu falei, eu vou em Brasília e volto com esse tempo. Esse trem não pode ser aqui em Goiânia, né? Mas aí a Selma entrou no aplicativo e falou, Sérgio, você está andando a pé. Por isso que o trem ficou longe desse jeito, Ferreirinha. O trem é de carro, né? Quem tem uma condição, pega um ônibus ali e chega rapidinho. Um abraço para a Regina Maria Mendes, lá da Vila Maria Luísa, né? Parabéns para você que ganhou essa cesta da Selma, da Cimavel. Bombas Injetoras fica na Avenida Consolação, próxima Avenida Anhanguera. Você, meu amigo, minha amiga, que tem seu carro a diesel, sua picape, seu caminhão, trator, vai na Cimavel fazer uma revisão que o Reinaldo olha com o maior carinho. Lá tem uma aguinha gelada, um cafezinho quentinho na hora. E se você chegar no horário do meu amigo, meu irmão Lázaro Santos, da Rádio Terra, e estiver no ar lá rodando uma moda, a Selma vai pegar seu nome, vai ligar para o meu amigo Lázaro Santos e ele vai oferecer a próxima moda para você. Cimavel, Bombas Injetoras, há mais de 30 anos no mercado. Ali eu confio, ali é honestidade, ali pode confiar. Quem ganhou a cesta da... não é a Dona Dora essa semana. Foi a dupla Thales e o Isclei. A dupla Thales e o Isclei que veio a semana passada. Meu amigo Zé Fofim trouxe um frango caipira para mim, trouxe uma gueroba. Um beijo para você, meu querido. Obrigado pelo presente. Nós comemos bom demais. Se tiver mais, pode trazer que nós não enjeitamos, não. E o Mau Ferreirinha come frango caipira e a Dona Divina igual carne de vaca. Todo dia. Quem ganhou a cesta foi a Isaura Cardoso, lá da Vila Mauá, Goiânia, que ganhou a cesta, que o Zé Fofim trouxe juntamente com essa dupla maravilhosa. Obrigado vocês pelo carinho, pelo apoio, pela força que vocês dão para mim aqui no programa Fico Por Dentro. Agora a Leandra vai cantar mais um modão apaixonado. E quem der conta de dançar, pode dançar. As velhas aradas que estão assistindo eu aí, velha ideia, tira a cadeira da frente, o sofá e dança. Desliga a Globo, vai só aí no 32.1, viu? Chama a Ferreirinha. Amor de sante. Alô! Regaço, velho! Tcha-tcha-tcha! Aí é o Ferreira Filho! Dançando a mão aí. Olha só o regaço que faz. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas faltinhas dos seus braços Queria sentir seus carinhos, pra aliviar a dor que faço Queriam te dar um beijinho e depois um forte abraço Aô, paixão! Aô, paixão! Segura, hein! Você partiu me deixando na mais negra ansiedade Sofrendo tanta penura e chorando de saudade Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade Para me deixando na mais negra ansiedade A tal de felicidade Aô, paixão! Simo! É a mineirinha mais apaixonada do Brasil É Leandra Rodrigues Depois que você partiu Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Me espera sem demorar Que estou louco pra saber Do lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Alô, Goiânia! Alô! A mineirinha apaixonada tá chegando! É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coraça sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Alô! Tchá, tchá, tchá! Alô! Ô, Ferreirinha! É uma música que é hino, né? É! E com um profissional igual a você na sanfona A gente arrepia É verdade Porque você toca em cima Original É verdade É um cantor que tem que rebolar, né? Porque o homem vai... E ele é um dos melhores cordionistas Sanfoneiro aqui do estado de Goiânia e Goiás Eu costumo dizer que Primeiro sanfoneiro nosso aqui Ferreirinha sabe disso A gente nunca pode deixar de falar dele Que é o Voninho Voninho Isso mesmo Depois eu abraço meu amigo Ferreira Filho Isso mesmo Porque o Ferreira Além dele ser uma pessoa simples Tá pronto toda hora E o caso do Ferreirinha A gente sabe que Eu, ele e muitos Tá passando um momento difícil Financeiro falando Mas ele não faz isso só por dinheiro É igual eu e o Sérgio aqui no programa Fico por dinheiro Não é o dinheiro É porque a gente ama, né Ferreirinha? Tá no sangue Ferreira, a verdade é essa Fala pra esse povo Como é que é seu trabalho no dia a dia, Ferreirinha? Tá no sangue, né? Tá no sangue Eu viver disso, né? Fecha no Ferreirinha ali pra ele falar comigo Ferreira, além de você viver disso Já tem quantos anos de sanfona Que você carrega essa bicha no braço aí? Porque isso não é fácil também não Tem muitos anos, querido Comecei com 15 Tô com 63 Olha aí pra você ver Olha o telefone seu lá Olha aqui lá mesmo Isso Não tô enxergando porra nenhuma Mas deve ser, né? Porque a gente vai ficando meio antigo O trem vai ficando longe Isso, é Aquele mesmo O negócio de pão de longe fica longe, né Ferreirinha? É Ferreirinha, e aí Você construiu sua família através da música com a sanfona Sim É, né? É Pode-se dizer que... Com certeza Aí olha você tocando a sanfona De repente a Dona Divina olhou Brilhou o zoinho Falou, é esse aí Laçou você Laçou E tá aí até hoje Até hoje Tem uns aninhos acompanhando você 44 anos Parabéns pra ela, né? Parabéns Parabéns pra ela Não é pra nós homens, não Parabéns é pras esposas Você já tá há quantos anos casada, Leandro? Olha, eu tenho 17 anos de casada É, você também tá vitoriosa, hein? Vou comentar um homem feio daquilo, 17 anos E o Mau Ferreirinha ainda é bonito ainda, né? Nós é preto E você, meu querido? Você é casado há quanto tempo? Eu não sou casado ainda Ainda? Solteiro, não tenho filhos Ah, você tá com quantos anos hoje? 35? Não, 55 Aí, novo demais Eu achava que você tinha uns 35 Pois é Você me leva uma coca Ah, acontece que eu não bebo no fundo Não uso droga Tinho de cabelo Mas você coisa? Hein? Você coisa? Por que você não faz nada? Meu Deus do céu, velho Você tá doido? Você tá me louvando desse jeito? Tá achando que eu sou virgem? Ah, eu obcei Novinho demais, menino Você ficou vermelho É o calor Calor demais Calor demais Leandro Leandro Leandro, eu judiei dele Agora canta uma música apaixonada pra ele Qual que vai ser agora? Gente, agora vamos de Canarinho Prisioneiro Nossa Senhora Clássico da música sertaneja e raiz Olha a sanfona Fecha pra mim primeiro na sanfona Antes dele começar Joga lá na sanfona Essa moda eu quero oferecer pra Dona Divina Nós estamos num momento meio triste Que nós perdemos um parente Bem íntimo nosso Na segunda-feira Mas a música faz parte do dia-a-dia Faz parte do nosso folclore E Goiânia é a capital da sertaneja E essa música vai com muito respeito E muito carinho pra família Tumé Que é mais ou menos assim Que eles a amam demais De paixão Canta, Leandro Coração 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 A bagaceira dos frevos da zona É saudade zona Oi gente, o que que fala? É o JP? E aqui é o Isaac Lembrando vocês que tem música nova, clipe novo da dupla JP Isaac No todo o Brasil, Saudade Zona e várias outras, né parceiro? Pai, fiquem ligadinhos aí, com o tchá 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 vai ter muita coisa boa pra mostrar pra vocês Dupla é parceiro do programa Fique Por Dentro O Serjão já é companheiro das antigas nossas Não pode falar que nós é antigo, né? Mas tá novinho ainda, só o Serjão que ficou velho Mas nós tá novos ainda Gente, acompanha as duplas nas redes sociais JP Isaac, oficial, tá no Instagram, no canal do YouTube Tudo pra vocês curtirem Fique ligadinho na música E é saudade zona De meter o louco todo fim de semana E é saudade zona Alô gente! Chamo! Fiqueira Serjão Se inscreva no canal Olá amigos e clientes da Mano Veículo, eu sou o Alex A loja se encontra de cara nova, mas os preços continuam igual Aqui a gente trabalhamos como entrada no cartão de crédito em até 18 vezes E financiamento bancário até 60 vezes Venha você que tomar um café com a gente Se inscreva no canal Aqui no Colégio Atlanta nós trabalhamos primeiramente com amor Por exemplo, eu estou aqui desde os 11 anos de idade Fui aluna, participei aqui de todas as minhas etapas da vida Eles participaram de tudo na minha vida E agora eu estou aqui como parte da coordenação E assim, a gente tenta priorizar principalmente os filhos de vocês Porque os seus filhos são nossos filhos também Colégio Atlanta Conhecimento para cada etapa da vida Tcha tcha tcha-tcha, estamos de volta junto e misturado Eu vou contar... Ferreria, faz um dois pra lá, dois pra cá Do Vonin pra mim aí Enquanto afina o violão Tcha tcha tcha, estamos de volta junto e misturado Tchá tchá tchá! Gente, isso aí foi só pra me descontrair porque eu fiquei tenso ali. Acabou aí, Fred? Ainda não? Que que é isso? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Leandra, canta mais um aí até o Vila acabar o jogo lá. Acabou! 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 Acabou de acabar! Tigrão no G4! É nóis! Tem que aguentar! Canta, Leandra! Bora! Esperar o pessoal... Não, mas nós não dá tempo de esperar não. O Ferreirinha canta um trem lá então, porque senão toca alguma coisa aí. Porque não tem jeito de afinar ao vivo aí. Não tem jeito. Então vamos passar, gente, a blusa vermelha. Bora! Vamos lá! 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 Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Ai, eu não desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio, eu senti minha dor Deus, o Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se um dia ela regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Ai, eu não desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio, eu senti minha dor Deus, o Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Alô, paixão! Tchau, 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 menino! Ao vivo! A viola não derreta, nós afinar ao vivo, senão fica um buraco, né? Nós temos que cantar alguma coisa Com certeza! Eu quero mandar um abraço aqui pra minha filha, Jayla Jayla, beijão do papai pra você Pro Bernardinho do vovô, sorrisão que tá aí na casa da vovó Rosa O vovô Farinha, juntamente com o Johnny, meu gerro O Enzo, né? Que tá lá também assistindo o programa Um abraço pra você Pro Jonão Pra Aline, que tá ficando por dentro E também quero mandar um abraço aqui Pro meu filhão Jonathan Que tá lá na casa dele assistindo o programa Fique Por Dentro Junto e misturado, né? Com o Ravi do vovô Lindão do vovô, tchau, tchau A Letícia A mãe da Letícia, que é a Cida Também tá a Marcela, que é a cunhada do Jonathan Que tá lá curtindo o programa Fique Por Dentro Ah, e eu quero mandar um abraço pra Jéssica Minha cunhada, que fez aniversário hoje Tá fazendo ainda, porque não é meia-noite, né? Tá comemorando juntamente com o maridão Alex Ei Alex, hoje o trem, se você cavucar, acha, hein? Pode ir de boa, dá um presentinho agrada Pro negócio dar certo, né? Vamos embora, junto e misturado O que que nós temos preparado pra cantar agora? Olha, a gente tem... Amargurado pra cantar E eu gostaria de deixar aqui o meu abraço Pra todos os fãs do meu trabalho Que tá aí sempre me acompanhando Leandra Rodrigues A mineirinha apaixonada Você sabe que hoje o Brasil todo Acompanha o meu trabalho Gostaria de deixar um abraço a todos vocês Agradecer pelo carinho Não tem como falar o nome de todos vocês Porque são muitas pessoas que seguem o meu trabalho Eu posso aqui falar E cometer alguma injustiça, né? Porque a gente sai... Você sabe que a gente sai da TV? O pessoal fica assim Uai, você não mandou um alô pra mim? Você não falou o meu nome? Então, gente, vai pra todos os fãs Do meu trabalho E gostaria de deixar um abraço também Pro meu pai, o Antônio A minha mãe, a Laide Que tá lá em Passos, né? Em Minas Gerais Curtindo o Fico Cliente Curtindo Lá tá no YouTube lá com nós Lá tá com a gente também Lá no YouTube Pelo YouTube Agradecer pelo carinho, né? Que o pessoal tem comigo Bom demais Olha só, e tem outro aqui Lá da Fazenda, Bugri Luiz Souza e sua família Tá curtindo o programa E parabenizando você Pelo grande trabalho que você tem Um abraço também O Wilson Marques Agradeceu pela música E pelo abraço que nós mandamos Tá aqui junto e misturado Na verdade, tem muita gente aqui Às vezes a gente não dá conta De falar o nome de todo mundo Mas nós estamos junto e misturado Bochecha, né? O Júnior Anderson Lá de Santo Antônio de Goiás Danielzinho lá de Nerópolis Tá curtindo o programa Divino Lemes Lá na cidade de Senador Canedo Tá curtindo o programa Doutor Daniel Advogado do Leonardo Cantor Também tá curtindo o programa Fique por dentro Lá na Diretamente da Talismã Olha só Um abraço doutor Daniel E a doutora Vanessa Que tá curtindo o programa Fique por dentro Essa próxima moda Vai pra todos vocês Que é mais ou menos assim Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão E foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outras Estejas me vendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Amor entre nós Se tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive Pois se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo As que vivas melhor Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Teias que ainda Possa ajudar Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Eis aqui Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Salvo o fracasso Teias que ainda Te possa ajudar Melda, que Deus te abençoe Te proteja Obrigado Eu que agradeço O carinho vigente E agradeço Todos vocês Telespectadores Pedir desculpa Porque com esse calor Você sabe Os violão Desafina mesmo Muito quente A gente chegou aqui Ele já tinha arrebentado Uma corda Mas vocês aí De casa entendem O calor está demais E gostaria de agradecer A todos vocês A todos os fãs Do meu trabalho A todo o Brasil Agradecer muito Pelo carinho Leandra Rodrigues Oficial A mineirinha mais apaixonada Convidar vocês Para me seguir no Instagram Que é Leandra Rodrigues Oficial No Youtube também Nós vamos ter que ir Que o tempo nosso já estourou Um abraço Meu querido Ney Ferreirinha Que Deus te abençoe Termina com a música aí Toca qualquer uma Música para nós Tchau Obrigado gente Que Deus abençoe vocês Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser Leandra Rodrigues Segue ela no Instagram No Youtube No Facebook Juntamente com o Serjão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma